Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! E, mano, tá tendo lojinha, lá vai ter muita coisa, então fique de olho. E hoje, cara, o Bingo me mandou mensagem aqui, era umas 6 da manhã, para me dar a notícia aqui, 7 da manhã mais ou menos, para me dar a notícia aqui. O site retrasa de manutenção. E o site voltou agorinha, e olha aqui, guys, prova a Beliflare ativo. Não só isso, o que todo mundo pedia, as porcentagens de risco na caixa. Mano, ativo, totalmente seguro, totalmente comprovável aqui. Então, mano, para quem era rei, tá, site escando, sei o quê e tal, foi colocado o Probabiliflare aí, cara. E mostra as porcentagens das caixas, as porcentagens da abertura. E vou começar aqui para vocês, vamos começar aqui pela caixa aqui, velho, de quem? Vamos começar pela caixa do Lula aqui. A caixa do Lula que é uma caixa que a gente abre muito, e a gente não sabia as porcentagens, porque realmente são skins muito caras, beleza? Então, guys, ó, aqui vocês já conseguem começar a ver as porcentagens, beleza? Claro que quanto mais cara for skin comparado ao preço da caixa, menos da IC, né? Porque se não continuar o exemplo, se a Dragon Ball fosse 10%, o site falia. E aqui tem a porcentagem, cara, ó, 2% M4, 7%, e lembrando que essa porcentagem aqui, ele pega mais ou menos ali do preço que é mais comum dropar da skin. Tem vezes que dropa a skin um pouco mais barata, um pouco mais cara. E vamos aqui, ó, você tá aqui na caixa, você deu um cheque de The Oz Range. E aqui ele mostra, beleza, o preço, a porcentagem, por exemplo, essa Cortex é 3 dólares. A porcentagem é 2%. Essa Nightmare é 4 dólares, 3%. A Opelite Build, a 5 dólares, 4%. O Water Elemental, 4%, 5%, 6%, 5%, 5%, 7%, 7%, 7%, 7%, 7%, 7%, 7%, 6%, 3%, 2%, 1%, quase 1%, ó. E quanto mais cara, menos, claro, a porcentagem, mano. Eu não sei se agora com esse novo método de Probability Fair, as skins vão alterar de preço. Por exemplo, a Cortex vai vir 3 dólares, ou pode vir até 30. Eu não sei, sinceramente, pra vocês, se eles mudaram alguma coisa. Eu acho, sinceramente, eu acho que não mudaram, continuam a mesma coisa. Só que agora, todas as aberturas têm Probability Fair, e eu vou mostrar pra vocês como, beleza? Você, eu abri 4 caixas aqui. Ó, veio pra gente o Water Elemental e a Frontside Mish. Veio uma Handicam de 156 dólares. Eu nem vi isso daqui, cara. Eu nem tinha visto. Handicam de 156 dólares, a gente ganhou uma skin, que a chance dela de ganhar é de... 0,64%. É difícil? Sim. Mas, mano, ganhamos, e cara, ela é muito mais cara do que normalmente, do que a caixa. É, a caixa é 23, e ela é 156, cara. E, beleza, abri. Quero checar. Como que eu checo? Vou no meu inventário. Tá vendo aqui na direitinha? Probability Fair? Vou clicar aqui, ó. Handicam, Probability Fair. Ele vai mostrar aqui, ó. Aqui, você pode ver aqui, ler aqui, eu já li. Tô aqui, ó. Skillard. Plant Seed é o meu cliente. Sever Seed é o... Você tem que dar um reveal. Sever Seed aqui, beleza? Sever Seed. Secrets Out, que foi o sorteio ali. O Public Hash. E o TheDosNinja aqui, ó. Cadê? Que foi o da caixa, beleza? Mano, bem simples, bem fácil. Claro que eu não sou profissional em Probability Fair. Se tem algumas pessoas que entendem melhor, cara, eu tô fazendo o vídeo pra mostrar pra vocês. Eu não entendo. Eu não sou profissional em Probability Fair, isso aí que tá ligado. Claro, né, velho? Segue esse disco ali. Ó. Beleza? Vou em outro aqui pra mostrar um exemplo pra vocês. E claro que são as aberturas novas. Ó, esse daqui que eu abri agora, hein, é pra testar. Player 2, 20 dólares. Probability Fair. Check Roo ID, ó. Abertura. Revelei o Seed. Beleza? Ó, e aqui ele mostra toda a porcentagem da caixa, ó. Tudo que dá pra ganhar aqui na caixa, beleza? E, mano, vamos abrir mais umas caixas aí. Vamos ver como que tá. Vamos abrir mais o Lula Molucco, beleza? Bora mais o Lula. Uma Flip Rush Coach aqui. Hipnote, Masterpiece, Nightmare ou Aze Elemental. Hipnote 50, 4, 26, 89, quase pagou. O que vem agora aqui? O que vem agora aqui? Rod Roche, Neonor, Desert e Caimã, 57. 84, 12, 14, 111. Profit. Mano, cara, eu gostei muito disso porque, tipo, assim, isso acaba um pouco do que o... muito hater falava, o site é fake e tal. Você tá ligado, guys? Quem abria tá ligado, profitava bastante. Mano, isso daqui eu não sei se vale pros aprimoramentos, tá, cara? Eu vou ter que perguntar pro gringo como que funciona os aprimoramentos. Deixa eu dar uma testada aqui. Eu não sei se no aprimoramento tem algum hash, alguma coisa. Eu sei que pras caixas estão ativos, beleza? Eu vou ver se aqui no aprimoramento tem alguma coisa. Eu não sei, velho. Eu não sei dizer pra vocês. Tem também, ó. No aprimoramento também tem o Prova de Fer, cara. É em tudo, né? É em tudo, ó. Isso daqui, ó. Um milhão. Tá vendo, ó? Que era a porcentagem bem baixinha que eu fiz.